Reequação do segundo grau, e eu vou fazer dessa vez diferente. Vem comigo? Pessoal, aqui eu vou fazer assim, eu vou pegar e repetir o 2, no lugar do x vou colocar o 1, então fica 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 3 igual a 0. E aí nós temos 2 vezes 1 ao quadrado é 2, né? Menos 5 vezes 1 que é 5, mais 3 igual a 0. 2 menos 5 vai dar menos 3, menos 3 mais 3 igual a 0. E menos 3 mais 3 é 0. 0 igual a 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que o 1 é uma das raízes da nossa equação, né? Então eu posso dizer que é o x' x' então é igual a 1. Agora basta acharmos aí o x' para isso, gente, ó, tem um esqueminha aqui também, ó. Tá bom? Vamos lembrar que o 2 é o A, que o B é o menos 5 e que o C é o 3, tá? A gente vai pegar o C, C sobre o A, então vai ficar 3 meios. Legal, né? Bom, então x' x' e agora eu lanço o desafio para você. Resolva dessa maneira também essa equação de segundo grau. Deixa aí nos comentários sua resposta. Se você gostou, segue para mais dicas.